Olá, vocês devem estar sabendo que a professora Janaína Pascoal tem se oferecido para ser a vice do Bolsonaro. Pois bem, não sei se isso vai ocorrer, não vai ocorrer. Ela foi à convenção e está sendo cotada para ser a vice do Bolsonaro. E se ela foi à convenção é porque ela quer ser cotada como tal. Eu sou amigo da professora Janaína Pascoal e por isso, exatamente por isso, eu acho que eu tenho a obrigação como filósofo de continuar conversando com ela. Acho extremamente estranho aquelas pessoas que falam, não, fulano de tal está do lado de lá, não concordo com nada que ele diz, então eu não converso mais. Então eu faço justamente o contrário. As pessoas muitas vezes não me respondem porque elas não têm respostas. Mas eu sempre continuo dialogando, eu sempre às vezes continuo fazendo artigos, eu sempre procuro levar a pessoa a sério e não fazer café com leite. Os que não me respondem, não me respondem porque não têm o que responder. Essa é a verdade. Ou então porque querem ficar acima das minhas questões, posando aí de um Deus olímpico. Eu não li para nada disso. A tarefa do filósofo é continuar fazendo as perguntas e levando as pessoas a sério. Então eu estou levando a Janaína a sério e fazendo perguntas para ela e ela não tem mais me respondido. Por exemplo, tem aqui que eu pus para ela algumas questões simples e curtas. O que você acha, Janaína, do Bolsonaro quando ele diz que a mulher tem que ganhar menos que o homem? E você, Janaína, é mulher. E não é mulher sem representatividade, não. É mulher que tem representatividade. O que você acha do Bolsonaro, Janaína, quando ele defende os torturadores da ditadura militar? O Bolsonaro, Janaína, ele é aquele cara que defende torturador. Mas não é qualquer torturador, não. É aquele torturador que pegava pais e punha as crianças para assistir os pais torturados. Qualquer um. É um cara que defende aquilo que a gente chama de crime de guerra. Imagina, você na guerra tem o crime que é o crime de guerra. É a pior das barbáries. O Bolsonaro defende isso. O que você acha? A outra pergunta é o que você acha quando o Bolsonaro põe frases racistas, xenófobas e homofóbicas? Ou você acha que ele não é isso? Ou ele acha que você fala brincando? Ele tomou uma série de processos por conta disso. Tomou uma série de processos por conta disso. E alguns processos com gravação, com ele realmente falando. O que você acha, Janaína? Quando o Bolsonaro disse que ele fazia sexo com animais? Tem o problema do sexo com animais e tem o problema dele matar os animais, porque após o sexo os animais morrem. Fazer sexo com galinha. Ele falou isso no programa do CQC, depois na Jovem Pan. O que você acha disso, Janaína? E, por fim, o que você acha, Janaína, de um deputado que ficou 30 anos na Assembleia e não tem um projeto aprovado? Não, nenhum. Mas, eu estou dizendo, ele não tem um projeto que possa reunir alguns colegas para aprovar. Não tem nenhuma, nada de utilidade. Não existe um deputado que não consiga fazer nenhum projeto a ser aprovado. Você não pode ser tão estranho a sociedade assim, que não consiga nenhum projeto a ser aprovado. Ou ele nunca fez projeto nenhum, ou fez e não consegue ser aprovado, porque o que faz ultrapassa tudo, né? Quer dizer, ofende direitos humanos, fica um tipo de um monstrengo na Assembleia. Aliás, lembre-se, Janaína, ele foi o único deputado que não fez nenhuma condenação a assassinato da Marielle no Rio, quase que concordando com aquela posição de quem quer eliminar pessoas da política. Bem, Janaína, isso sem contar o escritório dele, né? Se você vai lá, tem fotos dos ditadores, da ditadura militar na parede. Esse é o Bolsonaro. Quer dizer, você vai para o impeachment para tirar o país do lulismo, para colocar o país nas mãos disso? E aí, como é que você volta para a sala de aula depois? Como é que você pega a carteirinha da OAB depois, um cara que desrespeita direitos humanos? Eu, realmente, eu gostaria que você respondesse essas questões. Eu gostaria que você te levasse a sério, porque eu estou te levando a sério. Tem muita gente que não te leva mais a sério por conta disso, mas eu estou te levando a sério. Eu gostaria que você enfrentasse essas questões. Como é que você enfrenta essas questões? Não dizer assim, ah, o Bolsonaro é o único que não está envolvido em corrupção. Isso é uma mentira. Ele vem do partido do Maluf. Ele não ficou 30 anos na Câmara longe da corrupção, né? Fala que ele não tem nenhuma denúncia avassaladora aí no momento atual. atual? Então, acorda, Janaína. Peraí, calma lá. Você não pode levar só o momento atual. Você é jovem, eu sei, mas você tem a obrigação de conhecer a história. Então, eu peço para você. Você vai entrar na política? Vai entrar do lado do Bolsonaro? Vai ser visto do Bolsonaro? Vai apoiar o Bolsonaro? Então, me explica essas questões. Muita gente que foi com você por impeachment tem o direito de saber. Mesmo se você não for candidato, tem o direito de saber. E se você for candidato, então, a vice, aí você tem que responder mesmo essas questões. Ou você não quer mais ser levado a sério. Ou você quer ser tratada como café com leite. É isso.